Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, eu tô virando o que está Do seu cinema particular Aura, desaparece, eu quero mais, baby Sem faixa, só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby Se me quer dizer que cê quer comigo, cê beija meu pescoço É que de longe eu não gosto, também não tem muita graça A graça vai ser comigo, me dando salada Se me quer dizer que cê quer comigo, cê beija meu pescoço É que de longe eu não gosto, também não tem muita graça A graça vai ser comigo, me dando salada A graça vai ser comigo, me dando sal 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 Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, eu tô virando o que está Do seu cinema particular Aura, desaparece, eu quero mais, baby Sem faixa, só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby Se me quer dizer que cê quer comigo, cê beija meu pescoço É que de longe eu não gosto, também não tem muita graça A graça vai ser comigo, me dando sal A graça vai comigo, me dançar É o meu Jesus